E com vocês, o furacão do boi, de Araújo. Aos que foram os donos das terras, antigos donos das penas, eternos, como sempre será eterno, o Criador. Ah, ah, ah Vai, vamos! Animação, animação! Chegou o furacão! Vamos lá, galera! 1996, pra matar a saudade E agora? Vamos começar essa festa Mais uma vez Isso Animação E agora? Vai, 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 vai Ei, ei, ei 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 Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Alçar as velas, desaportar as caravelas Cruzadas do novo mundo, velho império a dilatar E os braços, galera! Tu te leva na ventania, as noites se envolvem em agonia Do grande abismo, quem virá da fera das águas que seria Desadelo de um ponto navegador Vai! Iê! Terra vista a tragar Ilha do Estupinabaranas Terra do Estupinambarra A porta dos braços de ouveiro De joelhos bravos guerreiros Celebrai a grande missão Vou salvar de tiros de morteiro Almeço te leva, a ventania As mãos de trigo, a almeia agonia Do grande abenço que virá Na pera das águas que seria Versadelo de um ponto na perna Vamos dançar, galera, vamos lá! Ei, 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 ei Ei, ei, ei Alçar as velas Desaborrar as caravelas Esquadras do velho mundo Do oceano e o mar Alçar as velas Alçar as velas As caravelas Cruzadas do novo mundo Velho, velho a dilatar Almeço te leva, a ventania As mãos de trigo, a almeia agonia Do grande abenço que virá Na pera das águas que seria Versadelo de um ponto na perna Terra do estupinambarra Terra do estupinambarra A portar, a portar nos braços do judeiro A portar nos braços do judeiro De joelhos, os braços guerreiros Celebrai a grande missão Com salvagem o tiro de morreiro No vento te leva, a ventania As lentes envolvem agonia Do grande abenço que virá Da pera das águas que seria Versadelo de um ponto navegador Ei, 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 ei Ei, ei, ei